Na Inglaterra, uma das ilhas britânicas se orgulha de sua história. Ícones da cultura britânica, os táxis ou black cabs tradicionais da marca Austin e também os ônibus vermelhos tão tradicionais. Assim como as cabines telefônicas vermelhas, famosas no mundo todo desde 1936, outro símbolo da cidade é a guarda da rainha da Inglaterra. Com todo o seu esplendor da monarquia britânica, os ingleses se orgulham da sua cultura, da marca do cinema do 007, com seu Aston Martin e os tradicionalíssimos e simpáticos mini. Mas a Inglaterra também pode ser racional, prática e luxuosa, com toda a certeza. Todos esses atributos são do Ford Sierra, um legítimo inglês. A Inglaterra, do pós-segunda guerra, à beira do caos e da fome de seu povo, mesmo vitoriosa, viu os Estados Unidos alavancarem sua economia com os lucros de guerra, repercutindo essa propriedade nos famosos Muscle Caras americanos. Eram potência e luxo ao mesmo tempo. Mas a Ford britânica deu a volta por cima. E um dos ícones se chama Ford Sierra, que veremos a seguir. Dê um like no vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva. Voltamos após a vinheta. Olha o país que inventou... Eram potência e luxo ao mesmo tempo. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal